Olá amigos, estamos aqui novamente para dar uma dica para vocês. Aquela diquinha rápida. Quantas vezes você não chega em casa e fala, nossa, o que eu vou fazer hoje para comer? Estou tão cansado, estou tão cansada, trabalhei o dia todo. Um macarrãozinho, de preferência integral. O molho já está lá pronto. Vou ensinar para vocês a fazer hoje um pesto. Você pode deixar na geladeira, ele dura até quatro meses. Chegou, quer ver um macarrãozinho rápido, delicioso, até um patezinho? Dá para fazer e fica maravilhoso. Estou usando aqui um copo de cachaça. A cachaça quando ela vai ao fogo, ela desaparece totalmente. Então, é só para conservar o nosso pesto e dar um sabor muito legal. Então, um copo de cachaça. Primeiro, colocar os líquidos. Vou colocar aqui, vou no olho, mas aí na sua casa, se você quiser, você pode medir uma xícara de chá de azeite. Vamos sempre usar um azeite bom, né? Uma xícara de chá de azeite, tá? Vou colocar aqui. Duas colheres de sopa, que eu vou usar aqui, de mãe mesmo. Tá? De alho amassadinho. Se quiser também, você pode pôr o alho sem amassar, tá? Fica a seu critério aí, que dá o mesmo efeito, tá? Vou colocar duas colheres de sopa, não muito cheia, de sal. Eu estou usando aqui o sal light, que tem 50% menos sódio. Mas você pode usar o sal que você quiser aí na sua casa, ó. Duas colheres de sal light, tá? Uma cebola grande picada. Deixa eu pôr aqui. Não vou jogar não, senão vai espirrar isso aqui, né? Lógico. Vou pôr de facazinha aqui, porque senão vai me lambarecar. Não estou muito afim, hein? Ó. Deixa eu pôr pra cá. Um alho poró picado. Gente, isso aqui fica maravilhoso. O sabor, vocês não têm noção do que fica. Um punhado de hortelã. Um punhadão a si mesmo de mão, ó. De hortelã. Vou colocar aqui. Um punhado de mãe também, de manjericão fresco, ó. Punhadão mesmo, tá? Você tem uma outra opção aqui também, se você quiser. Pra mim, nem precisa, tá? Mas você pode colocar algumas azeitonas pretas. Sem caroço, lógico, né? Aí você vai bater tudo isso aqui, ó. Gente, olha, você chega em casa, né? Cozinha o macarrãozinho. Ou já deixa cozido também o macarrão, se você quiser. Você vai colocar num pote, ó. Vai colocar na geladeira. Se não quiser guardar nem na geladeira, não precisa, tá? Porque a cachaça aqui conserva, tá? E você chegou em casa, você cozinha o macarrão, de preferência o macarrão integral, tá? Você põe aqui na panela, pra um quilo de macarrão, quatro colheres de sopa bem cheia. Não precisa colocar óleo nem nada, porque já tem um azeite, tá? Dá uma leve fritada. Joga o macarrão ali. Um queijinho em cima. Tá pronto. O seu macarrão ao pesto delicioso. Isso aqui também fica excelente pra você temperar qualquer tipo de massa, mas também carnes brancas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma forma também da gente não deixar estragar os nossos temperos. Você pode fazer isso aqui, dessa forma, se você quiser. Até com outro cheiro verde e armazenar dessa forma, que é uma forma de você não deixar estragar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até a nossa próxima dica.